Música Música Obrigado Vai, sai nele, sai nele, sai nele Música 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 Mais esquerda! Mais esquerda! . . . Vai demais, vai demais Tá saindo Tá saindo Aê Vamos acelerar um pouquinho Vamos acelerar um pouquinho Ganhou André Liga bola André Aê Liga bola Aê 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 Vai buscar alguém lá, pô! O time, hein? Só nós! Só nós! Só nós! Ganhamos! Aplausos 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 Não interessa o seu jogo, faz o jogo dele. Tone, Tone. Faz o jogo dele, tá certo. Tone, ele tem errado. Vai, vai, vai. Não interessa, faz o jogo dele. Você tá querendo... Vai, vai, vai. É a cara que eu ganho. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mais um agora, Rony. Caralho. Vem o meio. Vem o meio. Vem o meio. Corre, corre, corre. A bala tá só. Partiu. Barrel. Arre! Action! Easy de teña accents. Lá tá. Lá tá... Recta! Ei, não, ei. Ei. Peça aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Faça! Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha 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 Olha, olha, olha